Caronal Aqui nesse ponto do Taquari, que fica a 130 quilômetros em linha reta, abaixo da cidade de Coxim, consolidou-se o maior dos arrombados do rio. Pelas bocas ou arrombados, como são conhecidos, parte das águas é expulsa do leito por causa dos sedimentos indevidos que vão sendo depositados ao longo dos anos em sua calha. Conforme vão se acumulando, formam uma barragem submersa de areia, impedindo o fluxo natural de tal modo que a corrente termina por romper a margem que oferece menor resistência. No caso do rio Taquari, esse fenômeno na escala em que vem ocorrendo nos últimos 40 anos é resultado direto da extração do cerrado, que cobria o planalto próximo às nascentes e o planalto situado no centro-norte do estado de Mato Grosso do Sul. No Caronal, as bocas surgiram no começo dos anos 80 em diversos locais. Somente por volta de 2009, elas se firmaram em um único arrombado, por onde são desviados cerca de 70% da vazão do Taquari para os campos nativos ali existentes e em seguida para a sub-região do Paiaguás. As águas do Taquari no arrombado inicialmente seguem por um largo canal com porte e formato de rio. Todavia, na medida em que avançam nos campos baixos do Caronal, as águas se dispersam em canais menores e formam pequenas baías até que a inundação ocupe toda a planície seguinte, a do Paiaguás. A partir daí, surge um imenso alagado permanente de profundidade variável que se expande em forma de delta e escoa lentamente em direção ao rio Paraguai, 160 quilômetros adiante para o oeste. O Taquari, depois do arrombado do Caronal, é um outro rio. Do Caronal em diante, o Taquari é um rio desaguado. Suas águas, com o volume drasticamente reduzido, hoje ocupam apenas um terço, talvez menos da calha original na maior parte da sua extensão até a Foz, como Taquari Negrinho no rio Paraguai Mirim. Nossas imagens, gravadas em março de 2019, época de chuvas e cheia, mas que nesse ano não foram abundantes, mostram um Taquari que praticamente se esconde em meio ao largo canal definido pela mata ciliar. O leito quase seco em sua largueza é a cicatriz do desastre. As consequências desse evento não foram investigadas e elas impactam o Pantanal como um todo, não apenas o leito e as margens do Taquari. Do que ocorreu, até do óbvio, sabe-se pouco. Leito tomado de areia, coxinha abaixo, a expulsão das águas no Caronal, o rio definhando até a sua foz. A crua evidência das imagens que mostram um Taquari indigente e moribundo no auge da estação das cheias não causa espanto e a sua absoluta inavegabilidade, cuja revelação dolorosa também sobressai nessas imagens, sequer é oficialmente reconhecida. Pesquisa Somente através de múltiplas pesquisas científicas e estratégicas, abrangendo o planalto adjacente e o Pantanal como um todo, inclusive o reflexo nos países vizinhos, será possível definir as soluções reclamadas pela natureza e pelo homem da região. Até que isso aconteça, o inevitável já tem rumo e forma. O gado saia de Poconé, marchando, e vinha até no Porto Rolão. Porto Rolão entregava aquela boiada de mil, novecentos, mil cabeças de rede, até mil e duzentos eles traziam. Então ali nós fazíamos o travesti de três pontas, quatro pontas, dependendo do gado. Em 1951, travessou cento e vinte e seis mil cabeças de gado, que era todo tomado nota. Nós tínhamos os boicinuelos, uns dez boicinuelos, tudo nome de peixe, tudo ensinado, só trabalhava com o nome dele, só gritando o nome dele. O sinuelo até berrava na frente da boiada, porque naquela época que iniciou o travesti, lá no Porto Rolão, eles saiam de Poconé, atravessavam no porto, eles fizeram do Porto Rolão até o Carandazal. Resgatar a memória do Porto Rolão, de sua gente, sua importância no contexto da pecuária pantaneira, é um resgate do próprio Rio Itacoari. As recordações, as imagens, ao exibirem o rio em toda a sua vitalidade, permitem também que se perceba a grandiosidade do desastre provocado pela alteração de suas águas. As mudanças do Rio Itacoari, elas podem ser acompanhadas hoje porque nós temos imagens de satélites que troagem no tempo, nos mostrando o que aconteceu. Este canal, e as imagens comprovam isso, só se definiu em 2009, 2010. Na década de 90, em seu trecho final, no arrombado conhecido como Zé da Costa, o rio saltou do leito e ao invés de seguir para o sudoeste, seu curso natural, ele rompeu a margem direita, tomando a direção do oeste. Depois da explosão, o rio inundou áreas adjacentes, cavando pequenos canais. Esses canais foram se ajustando e, ao longo de 19 anos, o rio estabeleceu uma nova calha, até encontrar o Paraguai Mirim pelas águas do Rio Negrim. Nós temos este novíssimo rio Itacoari, que na verdade ele foi capturado pelo rio Negrim, o original, e deságua no rio Paraguai Mirim, acima do conhecido Morro da Caíra. O Instituto Água denomina esse novo curso do rio do rompimento até a sua nova foz de Itacoari Negrim. Em seu terço final, com 30 metros de largura, sem peixes, saturado de sedimentos e raso a ponto de impedir a navegação até por motores de polpa, esse é o retrato do que sobrou do imponente rio. Viva o Itacoari! Itacoari viva! Há uma lenda que diz que o Pantanal foi um grande mar interior, mas é só uma lenda. A imagem de mar foi capturada pelos primeiros espanhóis que por aqui estiveram, em época de grandes cheias. E eles, alguns anos mais tarde, se referiam à região em seus mapas como o Mar do Charayés, uma nação indígena que habitava os alagados próximo à cidade de Cáceres, no Mato Grosso. Mais adiante, a planície pantaneira situada entre os rios Paraguai, São Lourenço e Itacoari foi denominada de Paiaguás, evocando a presença dessa tribo, hoje extinta, que habitou as margens do rio Paraguai desde a região do Chá. Em tempos bem mais modernos, as grandes e espetaculares inundações que cobriam quase todo o Pantanal eram chamadas de Mar do Charayés. Os jornais noticiavam. As pessoas se impressionaram. Há 40 anos, parte do rio Itacoari invadiu, se esparramou e cobriu todo o Paiaguás. Dali não mais saiu. O Itacoari se adonou do Paiaguás. E esse Paiaguás das Águas, nós da Água Soluções Sustentáveis, o chamamos de Paiaguás do Charayés. E esse Paiaguás, nós da Água Soluções Sustentáveis, o chamamos de Paiaguás do Charayés.